Música 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 Pra vocês verem, olha a quantidade Música 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 Eita coisa linda Turma Música Só quem da roça conhece esse cantinho Aí, olha, quando ele tá voando Desse jeito aí, olha, tá procurando Pinto, salve salve galera Aí, turma, tá aí Lugazinho sensacional Onde eu deixei o mostro Tá aí, olha, muito lindo, aqui é um Um córregozinho, um riachinho Galera, e hoje o vídeo é de resgate Turma, passei aqui essa semana Vi um bocado de peixinho ali Nosso poço ali, até na hora que eu cheguei Tinha um socoboi com mais ou menos desse tamanho assim, olha Tá uns dois metros de altura o socoboi Esse socoboi é do meu ódio, rapaz Tá aqui, olha, não gosto de socoboi não Diretor me rouba Tem uma fontinha aqui Uma pocinha Que a gente hoje vai fazer uns resgates sensacional Turce hoje um baldezinho aqui Turce o gereré Também Eu nem tinha visto essa poça aqui Outra vez que eu vim Tá aqui, olha Lugazinho top Aqui cheia, aqui dá umas treilhinhas boas Pra aí Rapaz, tá lá Tá batendo um bocado de peixinho, turma Muito peixinho mesmo Só que era Eu não tinha visto essa não Essa é grandona Pra aí Aqui com o gereré vai dar um pouquinho de trabalho Pra eu garantir uns peixinhos aqui, viu Mas eu vou mostrando tudo pra você Você vai carimbando o like aí Que tá aqui os bagulhinhos É, carimba o like aí Vai se inscrever no canal que nasce Que aqui só vai ter hoje Coisa boa Galera O lugar ali, ó Tá repleto de lentilha Tá fundinho ali Ainda mais ou menos 40 centímetros de profundidade Então Ele tá mais um pouquinho, né Não consegui não pegar nada Só consegui pegar Um gube Só Mas peixe tem Vi correr peixe ali, né Bora pra um lugar que tá mais escasso De água, né Tá aí, galera Tem essa aqui grandona, viu Muito grande Tem um trairão bem grande ali, ó Eu fico mexendo Aqui ganha todos os dias, viu Aqui não seca tão fácil, não Deixa eu ver a fundura Não tá tão fundo assim, não, viu Acho que vou ter que dar uma olhadinha aqui Ver se eu consigo pegar A grandona que tá ali, ó Tá por ali Que difícil Porque tem um pouquinho Não tem tanta água assim Mas é algo que dificulta Pra pessoa pegar com gereré Entendeu Deixa eu pra aqui, ó Esse lugarzinho aqui Ó Ó, pra aqui Oi, 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 oi Oi, ó Menino Debaixo desse toco Deve ter uma marruca Aqui, ó Tudo tocinha, ó Aqui aguenta até uns dias Vai pra cá Vai daqui Vai daqui Vai daqui Pra isso que Só passou aqui Alguma coisa Correu um negócio ali É Alguma coisa passou aqui, ó Já catou os bichinhos Tudo Bora lá, bora lá Ó Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tá aí galera Aqui Só deu uns peixinhos pequenos Até ir Olha lá Escapuliu Não consegui achar ela mesmo Pegue o baratão Só pra mostrar pra vocês Ó Toma essa criança Camarão E deu o chiotinho de traíra Que tá aqui Soltar logo esse baratão duro E umas piaba Mas continua Bora lá pegar mais Ó galera Aqui tem uns peixinhos, viu Aqui a gente vai pegar Parece que não tem nada Mas, ó Ó Ó Ó Tamatazinho É Um tamatá Tá cheio de peixe aqui, ó Ó Ó De mão Eita poxa Tapeou legal Ó pra aqui Cadê ela? Cadê? Viu? Ó Trairinha Peraí Mordeu Ó Ó Ó Se tamatar Se tamatar eu vou levar Ó Piabinha Tem mais coisa aqui, viu Ó Vai ficar gostando de tamatar, ó Rapaz Tá cheio Tá cheio Tá cheio Eu pensei que não tinha nada aqui, turma Ó Rapaz Rapaz Só a quantidade Que cheio Tem mais aqui, viu Olha Mais dois tamatapos aqui Galera Olha Eu tava precisando de tamatá Aqui, ó Aqui, ó Ó Ó Ó Tiabinha 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 tem mundo todo Tá cheio, cheio, cheio de peixe Uma pocinha dessa Eu fui ver logo a grande As grandes, né Eu sabia Que tinha mais nas pequenas As grandes Ficam mais difícil Eita Sacou isso O que é isso? Ó Outro que eu matava Até as pequenas É que eu vou mostrar a vocês o tanto que tem Só que eu vou matar Deu uma traída só Esse é um tamatá Esse é um cambotá Esse é um cambotá Eu vou mostrar a vocês a diferença de um pro outro Faz com a traída Uma traída Uma trairinha Acabou Acabou Vou mostrar a vocês o tanto que o peixe tem aqui Viu Ó Só o ouro Tá aí galera A diferença de um tamatá Pra um cambotá Esse é um tamatá fiote Vou mostrar a vocês Ó Um cambotá Tá vendo como ele é? E aqui Um tamatá É um diferente do outro Daqui é muito mais resistente Sempre tem uma corolação mais Preta Tá aqui Um tamatá Um tamatá Tá quieto Tá aqui Difícil é fazer ele virar Ó Ela é muito mais ágil do que o tamatá E é mais raro de se achar Deixa eu ver Deixa eu ver Tá aqui ó Um cambotá Tá vendo a diferença? O cambotá É chamado destrutível Quem pensa Quem conhece esse daqui Quem conhece esse daqui Não sabe quem é esse de cá E aí a quantidade de peixe que a gente pegou só aqui ó Não vou nem contar Vou botar logo no balde aqui Ó Ó Ó Ó Pra vocês verem Ó a quantidade Só nessa pocinha aqui ó Ó a trairinha ali Só o ouro galera Só o ouro Uma quantidade boa Bora pra outra Tá aí galera O lugar que eu tinha visto era esse aqui ó Tava só com o boizão Tava aqui ó Peixão bem grande Tem aqui Tem naquela monte ali ó Aqui eu passei a mão Vim muito peixe Vamos ver se você deixou alguma coisa Botei esses matos aqui Pra proteger eles Só se pra aquele grandão ali Não tem proteção certa Aqui ó Já vi Já passei a mão em peixe aqui Gostei muito A pedra Deixa eu puxar a gandola aqui Oi Oi Escapuliu Só fez piabinha Ó a piabinha Ah a piabinha também ó Vamos ver Vamos ver se você for Cheio de pique aqui Porra Olha Galera Ó Tem muita pedra Empata muito Deixa eu pegar eles Olha o tanto peixe aqui Ó Olha Que é uma traíra Saiu por trás Ó Ó Pra vocês verem Ó Olha a quantidade Isso tudo ia morrer aqui Porque eles andam no seco né Mas Daqui pra fonte mais próxima É quilômetros E ele não aguenta tanto sinal Ó Camarão Até camarão aqui Viu Até as tragrinhas Essas pedra Essas pedra demais Essas pedras Me empatam É E aí Peraí ó Vocês estão Vão ver o tanto de peixe Que tem aqui Que tem aqui Rapaz Ui A traíra Essa traíra Tá alçada Esse rolo eu vou levar Com o final com essa traíra Eu vou pegar ela E aqui Uia Uia Fazer um esqueminha aqui Fazer um esqueminha aqui Fazer um esqueminha aqui Que a gente vai pegar esses peixes agora Já tem um aqui dentro Viu Ó A traíra Vou botar aqui dentro Ó Tá cheio de traíra Cheio, cheio de traíra Tá isso Sartou fora Que é traíra Traíra aqui ó Se eu soltar isso num tanque Ali perto Eu sei que não tem ó Por enquanto Eu boto nesse baldinho Pra não ficar muito Peixe naquele balde lá Entendeu? Ui Tem um peixinho diferente aqui Deixa eu ver se não esquentou o celular Que esse celular É o bicho pra esquentar Olha o tanto de peixe que já tem ali Vou botar aqui Ó Uma traíra Olha aqui tem uma maior Olha Olha Mais uma Mais uma traíra Ui 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 Alguma coisa Ui 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 Ah, caiu dentro d'água, será o Benidito uma coisa? Oi. Aqui ó. Pegou 3 linha, pegou até matar. a escapuliu duas taíra boa o outro ta matando tá aqui chuchado de escorrega peguei Eita poxa, assaltou fora, parece um jundiar, olha rapaz que lá faz jundiar, olha só, olha que lindo, um jundiar galera, olha, lindo, 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 rapaz, e maravilhosa, aquele jundiar lindo, muito top, aqui ó, peguei cachorro, é o cara, aquelas traíra que está polindo, ui, falamela aqui ó, aqui ó, ui, não é uma não, é duas, olha, duas trairinhas, vou botar logo no balde aqui, olha galera, olha só galera, nessa pocinha ó, só nessa pocinha, não sei se está filmando direito ó, ó ó, só nesta pocinha, vocês viram tanto de peixe, teve só nessa pocinha, tá aí turma ó, aqui deu mais peixe do que eu podia imaginar né, deu até um, mais um tambotazinho ó, mais um tambotazinho ó, mais um tambotar que o tambotar, mostrar aqui vocês direitinho, não sei se está dando para ver direito, um tambotar, e um, tá matado, tá vendo a diferença, é porque eu não estou enxergando nada, peguei mais esse daí, que eu nem filmei, só traíra aqui tem umas quatro, olha que extraíra bonita, olha, olha só, olha que extraíra linda turma, ia morrer tudo, tudo, agora eu tenho que adiantar, olha que eu vou trocar água ali, e vou dar uma olhadinha naquele pocinho ali e cai fora, tá aí galera, olha os peixinhos que eu peguei naquela, olha, aquela pocinha ó, as traíra legal, os tambotazinho, ó, vou colocar aqui, agora não vai descer a rampa, não vou cair fora, vou soltar isso em outro tanque, pronto galera, acabei de chegar, tá os peixinhos tudo aqui, tem umas piabinhas que não aguentou, bateu as botas, mas os outros demais, tá tudo aqui, vou fazer uma seleção, que eu vou botar uns ali, nessas caixas, vamos soltar uns peixinhos diferentes, vou ver o que é que eu vou fazer com aquele jundiazinho, qualquer coisa, eu vou soltar ele no sistema, turma, bora ver quando peixe vem aqui galera, eita coisa linda turma, tanto peixe jogou, jogou pari vivo na casa da gota, e aí, foi boa ou não foi boa a pescadinha, aí que maravilha, ó, bora agora fazer a separação, ó, vou botar logo, água aqui que eu já tinha misturado com essa água, viu, pessoal, uma coisa, ah, pegou água, não, eu já tinha misturado aquela água com a daqui, pra não dar nenhum tipo de choque térmico, entendeu, e aqui, ó, e a dali eu vou levar lá pro outro sistema, ó pra aqui galera, quantas traíra turma, eu vou ver se eu consigo contar elas, mas primeiramente, vou colocar esse bonitão aqui, vou selecionar alguns tamatazinhos, e os cambotá também, o loló, vou colocar ali no sistema de filtagem, que ele faz uma limpeza, mas pra frente eu vou fazer um vídeo explicando qual é a função desse caramujozinhozinho no sistema, né, que maravilha, tinha um amigo meu que tava doido atrás de traíra, tô, doido atrás de traíra, que maravilha, ó pra aqui, ó, que cena linda, ó o tanto de traíra que a gente resgatou, galera, vou soltar tudo em uma lagoa lá embaixo, tô, ó, ó, isso aqui é uma traíra, pra vocês verem, ó, pra vocês verem, ó, aqui é uma traíra, galera, ó, isso é uma traíra, ó, ó, uma trairinha, que maravilha, vamos ver com a cem, tem, ó, uma já foi, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, tá, puxa, três, treze, ó, quatorze, tem mais não, quatorze, trairinha, quatorze, trairinha, tem uns camarão veio, ó, que maravilha, só o ouro, galera, vou fazer a seleção aqui, vou, vou pegar a motinha ali, nós vamos descer, que nós vamos fazer a soltura, os camarão vão soltar junto com essa trairinha, tá vendo, pra aqui, pra aqui, pra aqui, deixa eu só, que maravilha, ó, que maravilha, galera, só o tanto de trairinha, que resgate sensacional a gente fez, ó, só o tanto de tamatar, ó, peraí, e o tanto de trairinha, que ia morrer tudo lá, ó, ia morrer tudo, turma, naquelas pocinhas, e tem as poças grandes ainda, que a gente tem que ir lá, depois, quando baixar mais, porque eu não consegui pegar nada, porque ali tem muita água, né, pega algumas piaminhas, que eu boto junto com as trairinhas também, galera, ui, até o bichão tá aqui, ó, ó, que bichão bonito, aí, vê se eu pego, ah, não dá pra pegar não, tem até que separar aqui, ó, 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 tira pra cá, aqui, ó, 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 vou fazer a soltura desse aqui, logo, pronto com os demais da outra peça, nada mais, os creches já levou, mais dois, ó, 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 aqui, até os camarãozinho, pronto, eu vou pegar a água, a água, e vou botar os outros pra matar aqui, eu vou soltar ali, junto com as trairinhas, tá aqui os dois peixes, as trairinhas eu vou soltar no tanque, porque um amigo meu falou que é pra soltar, não sei se ele tá lá, se não tiver lá, eu vou ter que levar pra casa, pra depois levar novamente, comer um pato aqui, foi, e qual foi um pato, foi a galinha dos outros, o, os tamatá, eu vou soltar aqui, junto com os cambotá, o cambotá a gente tinha entrado em extinção aqui nesse tanque há muitos anos, e eu vou repor ele aqui agora, nesse exato momento, na faixa de, quatro, já é o suficiente pra reprodução, ó, esse bicho não precisa fazer, coisinha de água não, que é, é muito resistente ele, não contei não, mas tem mais de vinte, mais de vinte, bora, vou lá agora, na casa do parceirão, um pouquinho longe, mas vou lá agora, vou lá, tá aí galera, aqui mais a vida, vou fazer uma misturinha aqui básica, pronto, tá aqui, coloquei um pouquinho já de água, aguardei um pouquinho, fazer a soltura aqui, não vou mostrar muito, a localização, porque fica um pouquinho longe, da sede, já sabe né, muita gente, só quer ver a nós, vosso reino, se dane, aí ó, que maravilha, sai camarão, já tem camarão, tá aqui as bichanas, ó, a estreirinha, só o ouro galera, tá aí ó, resgate sensacional, essa lagoa é grande, muito grande, sabe um dia aí, falar com ele, vim dar umas pescadas boas, que já tem, já tem uns peixinhos legais aqui, viu que o turma, galera, quem gostou do resgate, aí quiser ver outros resgates, pronto, vou deixar na descrição do vídeo, e no finalzinho, os cards, vai direto para esses vídeos, viu, gostou, não esquece não, carimba o like aí, se inscreve nesse cunizinho redondo, que vai aparecer aqui, fique com Deus, e até a próxima, valeu turma, tchau,